É uma história bem interessante para essa analogia também, que tinha um príncipe, que o pai estava quase falecendo, só que foi na Índia, né? E o príncipe falou assim, nossa, o pai falou, meu filho, você nunca trabalhou, você nunca foi o último a ninguém, e agora eu estou quase falecendo, e eu quero deixar a herança toda para os meus funcionários aqui do castelo, não vou deixar para você, a não ser que nesses três dias, que eu já meditando, eu já vi que daqui a três dias eu vou desencarnar, era um budista, e ele falou, em três dias você vai ganhar dez rupias, rupias indianas, né? Se você ganhar, a herança é sua, se você não ganhar, eu vou doar tudo que é meu, porque a vida inteira eu nunca vi você fazer nada para ninguém. Aí o príncipe ficou, nossa, os castelos, vou perder tudo, aí procurou um amigo que na tradução é... veloz, aí falou com o veloz, nossa, meu pai disse que vai me deserdar, vou perder tudo, aí eu tenho que há três dias, tem que ter dez rupias, três dias de dez rupias, eu te dou aqui, ó, toma, dez rupias, fala que você que ganhou, e você me devolve mil quando você ganha a herança. Ah, pô, eu vou ficar muito rico, mil rupias não vai ser nada para mim, aceitou, aí chegou lá no pai, pai, aqui, dez rupias. Aí o pai, meu filho, além de tudo você não tem caráter, você não ganhou essas dez rupias, como é que você sabe, não precisa fazer força para saber. Aí pegou as rupias, queimou as rupias assim, olhou para o filho com uma compaixão, com pesar, aí ele voltou e encontrou um amigo, chamava-se esperto. Esperto, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ganhar dez rupias para ter minha herança. Nossa, mas o rápido te orientou assim, não, a orientação foi errada, você vai fazer o seguinte, você vai rolar aqui no chão, vai se sujar, vai se rasgar, tá bom? E vai dizer que você ganhou, mas suado, né, não assim. E aí negociou com ele, o pai chegou, olhou e falou, meu filho, você se sujou, esse dinheiro não é seu, você não ganhou e tal. Aí no último, era um que a tradução era amigo, e ele falou com o amigo, poxa, já fui ao meu pai, estou morrendo de vergonha duas vezes, nossa, te orientaram tão mal. Você vai fazer o seguinte, você vai daqui a carruagem, que é um lugarejozinho, que vai rumo ao mercado, e você vai fazer o que você puder para ser útil, mas de coração. Você tem que ser útil de verdade, porque realmente você nunca foi. O que você quiser? Ajude alguém, mas faça o seu melhor. Você vai conseguir essas dez rupias. Mas como assim? Você vai descobrir. Se conecta com o coração e faz o seu melhor, o melhor que você puder. Aí ele foi indo, tinha uma carruagem perto, assim, o pneu furou, o cavalo machucado, entrou um prego, assim, eu sei que ele esqueceu o dinheiro, ajudou, amarrou, resolveu, aí deram uma rupia para ele. Tomou um susto, porque ele não sabia o que era o trabalho, né? Aí recebeu aquela rupia, e a história conta, vou resumir, até o mercado, ele conhece a natureza humana. Ele pega essa rupia, aí uma senhora diz que ia vender erva para ele, não vende, engana. O que ele fez com o pai, fizeram com ele. Aí de dez ele ganha cinco, mas eram falsas. É um conto, um livrinho que eu tenho, é um pouco longo, né? Mas no final, depois dele aprender muito, passa o dia em claro, ele chega com o pai. E aí ele chega chorando, ele fala, pai, desculpa, eu não sabia o que era trabalho. Eu não sabia o que era o ser humano, eu não conhecia a natureza humana. Eu ganhei dez rupias. Aí o pai olhou para ele e falou, meu filho, essas rupias são suas. E aí era essa também. E aí esse conto é muito interessante, assim, que eu acho que as pessoas tiram isso dos filhos. Dando a mesada, dando o salário, tiram isso, sabe? Um tira isso do outro, porque a gente veio aqui para ser útil. Não tem como, entendeu? Mesmo quem tem dinheiro, tem que ser útil. E o baço tem a ver, porque as pessoas que são muito mentais, elas não conseguem ser úteis. Elas fazem conta, elas armam, elas fazem um monte de coisa, e não se envolvem com o coração. Então isso nós ensinamos para o paciente. Muitas pessoas hoje, e não fazem nada para ninguém, porque acham que não precisam, e elas não estão bem. A verdadeira felicidade tem a ver com a utilidade, com a gratidão. Quando alguém tem gratidão por você, não tem dinheiro que pague.